Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. A comunicação de vocês, ela tem que ser eficaz. O que é ser eficaz? Enquanto o outro fala, eu olho nos olhos e ouço. Aí você vai dizer assim, eu não tenho paciência para ficar ouvindo muito, porque eu já sei onde ela vai chegar. Ela vai lá no Ceará, ela passa por Pernambuco, ela entra pelo Rio de Janeiro, ela sai de São Paulo. E eu pego já uma ponte direta. O que ela leva duas horas para falar, eu levo 15 segundos. E isso é uma das maiores reclamações das mulheres, que os homens não a escutam. Querido, você quer ter um casamento abençoado? Diga sim. Homens, fala com vigor. Sim. Então, levanta a mãozinha assim para assistir a dele. Eu prometo, homens. Eu prometo, Bruno. Eu prometo. Eu não estou escutando só, para vocês escutarem o livro. Eu prometo. Escutar. Sem interromper. Tudo que ela quiser me dizer. Nem que tiver que olhar para o céu. E pedir graça. Me ser e pôndia. Mas eu aguento. Glória a Deus por isso. Oi. Na mulher não tem? Na mulher não tem. Ah, mulher não. Homem sim. É. Não, mulher. Porque, gente, existe a mulher gráxica. Mas, realmente, nós precisamos falar de alguma coisa. Deus nos fez assim. Por que que, às vezes, a gente tem a necessidade de falar mais? Porque nós somos mais emotivas. Então, desde já, vocês precisam começar a praticar a paciência da comunicação. Mulher, nem tudo o que vocês querem, os homens são telepáticos. Eles não têm, na cabecinha deles, um botão conectado com você. Lá ficou a cabecinha. Que você pensa. Aí, a cabecinha dele vai assim. Opa, ela está pensando em alguma coisa. E aí, ele vai falar. O que que você deseja, amor? Homem jamais faria isso. Não faz. Primeiro a sua vida. Não, jamais faria isso. Homem raiz, marido de raiz, não faz. Então, se o desejo é amor. Mulheres, não entrem nessa paranoia de que o homem tem que adivinhar o que você tem. Vou dar um exemplo claro. Você está lá, ele se levantou e está na sala sentada. Está assistindo uma série. E você vai para a cozinha lá, uma noção, você passa a rádio. Está com o quarto, ele anda no cara. Aí, você volta rapidinho, vai com o quintal. Aí, você dá uma paradinha para ver se ele te percebe, para ver se ele te vê, para ver se ele se mexe. E ele vem aí. Ele se finge de morto. Aí, você vai para o seu pai, você vai para o outro lugar. Não é possível que o senhor fique me vendo, me matando e não faça uma atitude. Não, querido, ele não vai tomar. A não ser que ele seja realmente um homem muito diferente dos outros. E glória a Deus, espero que o senhor seja. Mas o homem, ele precisa saber o que você quer. Por causa da praticidade dele. Ele é muito prático. E você é um pouco mais detalhista. Então, se você não falar o que você quer, como isso que você fica sofrendo de bobeira, sem necessidade. Vai lá e expresse o que você precisa. Aonde você quer que ele resolva. Você está cuidando do casamento. Está que nem louca, quase pirando. Divide e comele. Fulano, resolve pra mim. Aí, você vai dizer assim, fulano, resolve. Porque eu pedi já tem três dias. Cobra, cobra, mas não resolva. Ensine-o a resolver. Porque qual é o nosso mal de mulher apressada, ansiosa e desesperada? A gente pede uma vez. Fez, fez. Não fez, não foi, resolve. Primeiro, você amou a autoridade dele. Porque você não crê que ele poderia fazer muito bem. Segundo, você está ensinando ele a ser folgado. E terceiro, você está dizendo pra ele que não tem problema, porque você não resolveu, você não corre. Então, precisa ter uma comunicação de casa nesse sentido. Onde você ensina e aprende. Ensina e aprende. Ensina e aprende. Tá bom? Pra nós finalizarmos. Vamos colocar o pé, né? Vamos falar. Queridos, mulheres, vocês cristãs, vocês creem em Deus, nós também cremos em Deus. Mas tem coisas que uma boa comunicação resolve. Esse negócio aqui é o orar a Deus pra Jesus tocar no coração dele, na mente dele, para que ele mude isso, mude aquilo, ou faça isso, ou faça aquilo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A gente tem boca e sabedoria para se expressar em relação ao nosso parceiro. Então, falem. Ah, não gosto de discutir a DR e tal. Sente do lado. Tragam pra aquele momento em que vocês estão na paz. Não adianta querer falar com um camarada que ele está nervoso ou com fome. Ele não vai te dar ouvido. Então, alimenta. Dá papá pra ele. Coloca essa criança pra dar uma borfada no sofá. Deixa ele tranquilão. Aí você puxa o papá pra falar sobre aquela questão que vocês precisam resolver. Mas é vocês. Não olhem a Deus pra Deus tocar. Deus não vai fazer isso. Porque está ao nosso alcance. O nosso Deus trabalha na dimensão do milagre. Aquilo que você não consegue falar, que você já gritou, já se perdeu, não resolveu. Aí o nosso Deus é pensando. Pode ter certeza que ele vai te honrar. Mas diferente disso, faça na sua parte. E uma comunicação eficaz, ela pode muito em seus defeitos. Isso não está na Bíblia, mas dá pra fazer uma junção aí. Uma boa comunicação pode vir em seus defeitos. Então, não sofram por uma comunicação ineficaz. Falem e falem mesmo. Homens, fala pra todas as mulheres. Homens na mesma linha. Se tem algo que vocês precisam acertar com as suas mulheres em relação a qualquer tipo de problema que vocês enxerguem como problema na vida conjugal de vocês, conversem. Usem a autoridade que Deus colocou de uma forma respeitosa para que você traga ao conhecimento dela que aquilo, seja lá o que for, não está legal dentro do relacionamento. E eu tenho certeza que uma mulher sabe uma mulher de Deus e ela vai te entender também. Já veem algumas situações em que problemas poderiam ser evitados se um tivesse se aberto com o outro. Trocando uma ideia, mesmo o olho com o olho, teria que ser melhorado. A ponto do outro falar assim, nossa, eu não sabia disso, você nunca me falou sobre isso. Eu não sabia como falar com você. Falou agora, está resolvido. Passa a borrachona e vai para o dia dele, vai ser feliz. Mas tem essa comunicação ineficaz e eficaz. Amém?